Olá, sou a professora Cida Bucater, coordenadora do curso de Marketing da Faculdade Forte, e apresentarei cinco motivos para você estudar conosco. O primeiro é a flexibilidade própria do IAD, ou seja, você vai estudar no seu tempo com uma rota de aprendizagem interativa, não é uma simples apostila para você ler. E terá encontros ao vivo, que serão online, naturalmente, nos quais poderá interagir com seus professores e colegas de turma em tempo real. Você terá a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e discutir sobre situações práticas e reais do mundo de marketing. Mas não se preocupe, se você perder alguma aula, ela ficará gravada e você poderá assistir depois. O segundo é a preparação para o mercado de trabalho, que você sabe que marketing é amplo. E a formação que oferecemos dará condições para você ocupar as mais variadas funções, de assistente a gestor, e nas diversas áreas de marketing. Alguns exemplos, marketing digital, marketing de relacionamento, marketing esportivo, político, político, social, cultural, marketing da inovação e também inteligência do mercado. Você estará pronto para o mercado de trabalho. A terceira é uma disciplina chamada gestão e ação. Como o próprio nome diz, essa disciplina levará você à ação. Ou seja, aplicar num projeto prático, numa empresa real, o conteúdo que está sendo desenvolvido no semestre. Naturalmente, orientado e acompanhado por um professor. Acredite, será um diferencial no seu currículo. E ainda terá um certificado por módulo. Naturalmente, além do seu diploma. A cada final de semestre, a cada final de módulo, você receberá um certificado. Então, serão quatro certificados. Esses certificados apresentarão as competências desenvolvidas naquele semestre. Isso, com certeza, vai valorizar o seu currículo e facilitar sua entrada no mercado de trabalho. E, finalmente, mas não menos importante, é o nosso excelente corpo docente. Assim como eu, todos os nossos professores têm uma vasta experiência no mundo corporativo e estão atualizados sobre as mais recentes tendências do marketing. Bom, motivos não faltam para você estudar conosco. Venha cursar marketing na Faculdade Forte e comece hoje a construir sua carreira com o curso Nota Máxima no Médio. E aí